Salve, salve! O TudoUp está começando e você vai ver nesta edição Para e Glamour, um salão de festa que une beleza e animação. A gastronomia natural Dona Marocchi é sucesso com programas de emagrecimento. Ângelo Verte inaugura nova loja em Sumaré. E o TudoUp visitou a Casa Cor 2014 em São Paulo, a mais completa amostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas. Agora, no TudoUp. E a gente está iniciando o programa hoje com mais um look da Renzu Menzué, que já faz parte da coleção de verão. Né, TudoUp? E a coleção de verão da Santa Lola está maravilhosa. A começar pelos chinelinhos com estampas bem imponentes. O verão chegou na Santa Lola. Tudo muito colorido, alegre e com muito brilho. Características da estação mais quente do ano. Uma linha completa de calçados em cores vibrantes, design moderno e muito estilo. Entre as novidades, sapatilhas básicas coloridas em matelassé e com lacinho. Nessa outra sapatilha de brilho, hit do verão, é ornamentada com laço e coroa. A rasteirinha toda em strass e em nobuque está um charme. O escarpão de verniz com bico fino e recorte garante sofisticação. Anabela em ráfia traz detalhes dourados. E o eslopon bem despojado com estampa de leopardo e aplicação de spikes. E tem ainda os chinelos, bem verão. De colorido vibrante, eles são encontrados nas estampas de animal print em conchas. Tema da coleção Santa Lola. Os eventos corporativos estão em alta. E a dica na hora de optar por uma decoração é saber ousar na medida certa. Da pegada de mais glamour ao clima de Copa do Mundo. Os assuntos são de Fernando Reame no quadro Decoração Up. O auge da Copa é uma boa pedida a gente trabalhar com a proposta voltada para o tema futebol. Até nós temos algumas imagens de um evento que fizemos para a Top Decor. Onde exploramos bem essa proposta da Copa. E a dica é realmente remeter à proposta da decoração elementos do jogo. Então, uma bola de futebol, uma rede de gol, uma grama sintética. Até mesmo campo de futebol de botão. E aí, assim, como o Brasil está em alta, né? Eu acho que vale manter a ideia do verde e amarelo na proposta de cores. Dá para falar para a gente, nessa proposta de cores que você falou aí do verde e do amarelo. Dá para inserir também o branco e o azul. Não fica aquela coisa tudo misturada. Dá para fazer uma coisa bem bacana, né? Vale desde que a gente consiga trabalhar as cores separadamente. Porque eu acho que você mantendo uma uniformidade, a gente não perde a elegância no contexto da composição da decoração. Fala para a gente da festa do TudoUp, que foi super bacana. Qual que foi a inspiração, o que você passou nesse evento corporativo para o lançamento de uma revista? Bom, as festas da TudoUp, da revista, né? Elas são... A gente sempre tenta trazer um pouco de elegância, né? De imponência para a decoração. E uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar é concentrar o uso de flores. Que no caso do evento, nós usamos bastante o tango. E hoje, a gente, às vezes, vai sendo motivado por algumas inspirações. Gosto bastante de trabalhar com um arranjo que tem um formato de jardineira. E esse arranjo, normalmente, ele está em cima de vasos. Como a gente pode notar na mesa de bolo e doces que foi feito na decoração. E como a revista era o lançamento da edição Noivas, a gente sempre tenta trazer esse mobiliário mais clássico, que hoje é o que elas mais gostam de trazer para a decoração do casamento delas. Perfumes criados com toda a sofisticação que somente uma grife de luxo, com a tradição centenária da Mont Blanc, pode oferecer. Essa dica vem direto da Paris Perfumes. Depois do sucesso das canetas de luxo, a Mont Blanc se destaca em perfumes elegantes e sofisticados. A linha Mont Blanc Legend traz fragrâncias femininas, masculinas e kits especiais para presentear. O Mont Blanc Legend feminino representa a elegância, confiança e delicadeza da mulher. É um floral frutado, com flor de laranjeira, musque e pera. O tradicional Mont Blanc Legend masculino é ideal para homens autoconfiantes, corajosos e virtuosos. É um perfume marcante e moderno, com bergamota e folha de abacaxi. O kit acompanha perfume e sabonete líquido. A fragrância também pode ser encontrada em desodorante corporal. E a novidade para os perfumes é o Mont Blanc Legend edição especial. Diferente do que muita gente acredita, presentear com sabonetes está super em alta. Principalmente se eles tiverem ingredientes naturais e hipoalergênicos, o que garante aroma suave e maior frescor ao banho. A linha feminina Rose Blossom, de sabonetes italianos, é pura sofisticação. Esse kit da francesa Le Covant de Minimis, traz quatro sabonetes de fragrâncias diferentes. O segredo é a mega hidratação corporal. A linha italiana Neste Dante, traz perfumes inspirados nas cidades da Itália, como Firenze, Veneza, Capri e outras. Festas, oficinas, beleza e muita diversão num único espaço. Essa é a proposta da Pariglamour, um salão de festa especializado em atender meninas, adolescentes e mulheres. A ala feminina ficou fascinada. A gente quer fazer festa infantil para as meninas. De uns 5 a 15 anos. Também a gente quer fazer chá bar, uma festa de café da tarde entre as mulheres, chá de bebê. Tudo relativo a pequenas e grandes mulheres. As festas a gente vai fazer de acordo com o que a pessoa quiser. Mas nos pacotes vai ter a mão, o pé, a maquiagem, o cabelo. O que vai mudar são as oficinas, que pode ser de cupcake, pode ser de moda, de camiseta. Está tudo inspirado em marcas famosas, tipo o Vuitton, a Tiffany, a Gaze, entre outros. A Gaze, a Gaze, a Gaze, a Gaze. A proposta da Pariglamour é um salão de festa para meninas, onde ela pode fazer penteados, manicure, o embelezamento no seu dia a dia. O conceito veio assim porque eu tenho uma filha de 6 anos. Então assim, na realidade, quando eu ia fazer unha, eu via muito ela querendo fazer. E foi mais ou menos essa proposta que a gente definiu, para ter a mãe junto com a criança também. Duda, fala para a gente o que você achou aqui da sua loja. Bom, eu gostei. Por quê? Porque sim. O que você mais gostou aqui da loja? Bom, eu gostei dos doces. Giovana, o que você está achando aqui da loja? Legal. Por quê? Você gostou de fazer a unha? Qual foi a cor que você escolheu? Rosa. O que você vai fazer aqui, Isabela? Fazer minha unha. Que cor que você escolheu? Azul. Por quê? Ah, porque eu gosto dessa cor. Mas está em clima de Copa do Mundo também ou não? É, também. Você, como uma mãe coruja, o que você achou do espaço? Excelente. Porque tem tudo o que as pequenas querem. Principalmente a parte da vaidade. Está um espaço aconchegante, chique. A americana estava faltando isso, uma coisa só para a menina, né? Hoje a meninada não quer saber de festinha, brinquedinho. Quer batom, esmalte, maquiagem. Eu achei muito bonito. Então, de parabéns à Tati e à sócia dela. Eu achei que está tudo lindo, de muito bom gosto. É um lugar para princesas de verdade. Ela está encantada com o castelo, tudo cor de rosa. Acho que é tudo o que uma menina, né? Espera, que elas desejam, que elas sonham. Eu achei que está muito lindo. A Tati está de parabéns. Divulgação com estilo de destaque, quer deixar o seu produto em evidência? Então venha para o TudoUp. Afinal, quem é Up está aqui. Depois do intervalo, a gastronomia natural Dona Maru quer sucesso com os programas de emagrecimento. Já, já. 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 Já.